Apesar de ser uma série dos anos 80, o jogo que popularizou de fato a saga Metal Gear para o grande público, sem dúvida foi esse jogo aqui, Metal Gear de Playstation 1, um game que vendeu demais, essa aqui é a primeira versão, ela tem até os adesivos daquela época, quer dizer, menos um, esse aqui eles colaram em algum lugar, mas é a função de um adesivo né, então tudo bem, manual, e essa versão vinha com 3 discos, os dois do jogo, e o terceiro CD é até o que vinha nesse panfleto aqui, a demo do RPG Gensui Kodem 2, já essa aqui é a versão mais fácil de se encontrar, que vem só com os dois discos do jogo e o manual, mas você sabia que Metal Gear Solid estava planejado para o Panasonic 3DO? E como será que o mestre Hideo Kojima implementou todas as suas loucuras, tanto nas cutscenes cinematográficas que aparecem no game, como nas inovações de gameplay, como por exemplo, ler o memory card do seu videogame, além de uma trilha sonora formidável, diga-se de passagem, mas que quase estourou o orçamento, tudo isso e muito mais a gente vai descobrir juntos no vídeo de hoje, sobre toda a história de Metal Gear Solid de Playstation 1, então... Bora! Bora! A frente de seu tempo A franquia Metal Gear se popularizou de fato para o resto do mundo com o lançamento de Metal Gear Solid no primeiro Playstation, em 1998, porém, mais de uma década atrás, a mente por trás dessa obra-prima, Hideo Kojima, já havia lançado para o computador pessoal MSX, que fez muito sucesso aqui no Japão, o próprio Metal Gear original, mais precisamente em 1987. O jogo já possuía diversos conceitos que seriam reaproveitados e refinados na versão de Playstation, além dos personagens icônicos que com Metal Gear 2 de 1990 tiveram suas histórias melhor trabalhadas e expandidas. Ainda assim, nada se comparou à tamanha revolução proporcionada por Metal Gear Solid, um dos jogos mais importantes da história dos videogames, que trouxe conceitos de gameplay e cinematográficos que nenhum outro título se atreveu até então. Não à toa, Kojima foi colocado entre o rol dos maiores gênios dos games, ganhando a liberdade para pôr em prática suas ideias mais malucas, ainda que às vezes ele passasse um pouquinho do ponto, não é mesmo? Aliás, não demoraria para que Metal Gear Solid mostrasse que era diferente de tudo que havia no mercado, pois logo nos créditos iniciais, Kojima e sua equipe entregaram uma das cenas de abertura mais emblemáticas e marcantes da história dos games. Onde vemos o protagonista, Solid Snake, se aproximando de uma base militar pela água, com ângulos de câmera tentando acompanhá-lo por diversos lados, enquanto o seu comandante descreve em um pequeno resumo como será a missão, misturando formidavelmente gameplay e cutscene. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, aparece a tela com os créditos, com os nomes dos atores e diretores que fazem parte da produção, tal qual o filme. Pouco depois, uma câmera do telhado nos apresenta aquilo que será a introdução do game, enquanto os créditos com os nomes da equipe continuam sendo exibidos. O jogador controla o personagem e explora o porto, e para completar a introdução, nos é mostrado vários guardas patrulhando a base militar. Além de todo o equipamento tecnológico, com cones de visão e microfones, capazes de detectar qualquer barulho. Indo mais além, Kojima fez com que as pegadas deixadas por Snake nas poças de água, chamasse a atenção dos soldados. Criou uma transição de câmera, onde quando miramos ou rastejamos, temos uma visão diferente do personagem título. Todo esse trabalho e diversas outras mecânicas, conceitos e perspectivas, tornaram Metal Gear Solid, um jogo que foi fundamental para o avanço da narrativa nos videogames. Outro aspecto bastante curioso e impressionante que Metal Gear, e por consequência, que Hideo Kojima trouxe, foi explorar linguagens diferentes dentro dos games. Assim como outros mestres já tinham feito na literatura e principalmente nos cinemas. Um detalhe é que Kojima era um cinéfilo assumido, e sempre colocou em Metal Gear, muitas das influências dos filmes que gostava. O designer japonês já havia ensaiado algo do tipo, no final do primeiro Metal Gear do MSX, quando nos momentos finais do zeramento, recebíamos a seguinte mensagem. Oi, aqui é o Big Boss, Solid Snake, pare essa missão e desligue seu MSX imediatamente. Vemos aí a primeira vez que Kojima brincou com a chamada Quebra da Quarta Parede, onde o autor vai além da obra em si e conversa com o próprio leitor, no caso o jogador. Quer dizer, nós né? E se com as limitações do MSX, Kojima já brincava com essas ideias no Playstation, tendo a seu dispor uma unidade de CD-ROM com cerca de 700 MB, é que tudo foi extrapolado a enésima potência. Agora, além de termos uma trilha sonora com música orquestrada, vemos os personagens serem dublados e se comunicarem. Isso porque o rádio de comunicação retorna, e a todo momento recebemos instruções através dele, e conversamos com a equipe. Esses diálogos, claro que não são apenas informações relacionadas às missões. Kojima aproveita o espaço para fazer diversas referências à cultura pop, à indústria do cinema, dos games e livros. Comenta sobre toda a topografia do lugar da missão, discute toda a paranoia das guerras sobre ciência, conceitos militares, tecnologia e vários outros pontos, que deixam o jogo mais rico, e discute de maneira divertida pontos que na teoria seriam difíceis de abordar jogando videogame. Um show, não é mesmo? Criatividade incalculável Contudo, a criatividade do designer japonês não para por aí. Pois além de toda a interatividade com o mundo, e também com as armadilhas e equipamentos das bases e inimigos, temos também que bolar estratégias para desviar deles. As batalhas contra os chefes são extremamente criativas. Olha só, sem exageros. Cada um desses confrontos possui uma faceta diferente, que de novo, nenhum outro jogo pensava em fazer até o momento. Talvez o mais próximo disso, seja o jogo Alex Kidd em Miracle World de Master System, que tenha flertado com algo parecido com a brincadeira de Joken Paul, ou pedra, papel e tesoura. Quer um exemplo? Olha só, a batalha contra o chefe Vulcan Raven. Este é um mercenário que carrega uma metralhadora gigantesca, e força Solid Snake a evitar a detecção e vir a um confronto direto. Esse é um momento que fica marcado instantaneamente. Como Snake não pode duelar de igual para igual, precisamos guiar Raven em direção às armadilhas que montamos no cenário. Ao contrário do confronto contra Sniper Wolf, que na verdade é um teste, toda perícia que você adquiriu com seu rifle de precisão. Vale mencionar que as mãos de Snake tremem na hora que o personagem mira no inimigo. Por sinal, ao disparar, sua mira fica cada vez menos focada com o tempo. Outro chefe bastante marcante do título é Psycho Mantis, que começa lendo a mente de Snake. Se o jogador tiver em seu memory card um salvamento de qualquer outro jogo da Konami, como por exemplo Castlevania Symphony of the Night, Mantis fala exatamente sobre isso, o que assustou muitos jogadores na época. O boss também comenta sobre seu estilo de jogo, baseado em quantos soldados Snake matou, ou mesmo alarmes adicionados durante a campanha. Analisando de verdade o seu desempenho. De maneira inacreditável, Mantis manda o jogador colocar o controle no chão, para usar a função de vibração e assim fazê-lo se mover. Ao mesmo tempo, a interatividade de Kojima com o jogador, através de novamente da quebra da quarta parede, estão mais presentes do que nunca. Algo que é facilmente notado, quando o chefe de Snake, o coronel Roy Campbell, fala para ele entrar em contato com Meryl, usando o rádio, e para isso precisa sintonizar a frequência que está na caixa do CD do jogo. Sim, literalmente, na caixa do CD do jogo real. Quem comprava os piratinhas sem capa, e não tinham as revistas, se dava mal, viu? Já em outro momento, Snake era capturado e torturado por Revolver Ocelot, com o vilão dizendo que, dessa vez não há continuos, e que para sobreviver, ele precisava apertar o botão do joystick de maneira desenfreada. Aliás, Revolver Ocelot deixa claro, não ouse usar trapaças, pois eu saberei. E sim, a inteligência artificial, de fato, é capaz de identificar, caso o jogador use algum cheat. Isso em 1998, meus amigos. Kojima era realmente um gênio, ou um louco. Ou um gênio louco. Você que sabe. Roteiro cinematográfico. Na trama que vemos em Metal Gear Solid, Solid Snake derrotou e matou o seu inimigo e mentor, o mercenário Big Boss, na ilha de Zanzibar, localizada na África. De volta aos Estados Unidos, Snake agora é recrutado para uma missão no Alasca, onde precisa, simplesmente, enfrentar um grupo terrorista chamado Fox Round, liderado exatamente pelo irmão gêmeo genético do próprio Solid Snake, chamado Liquid Snake. Por sinal, como o tema da genética, na época, era algo muito em alta, Kojima discute muito sobre isso. Esse grupo de terroristas, conta com vários inimigos e chefões, que já mencionamos aqui, como o Revolver Ocelot, Vulcan Raven, Sniper Wolf, e o curioso Decoy Octopus, o mestre dos disfarces. Durante toda a missão, Snake descobre segredos bizarros do seu passado, e sobre a história de Big Boss. Algo que fez muita gente ficar sem entender nada do que estava acontecendo. E também do que estava sendo mostrado, né? Esses aparentes furos na história, eram, na verdade, outra marca registrada da franquia. Contar a história dos jogos, em uma ordem não cronológica de lançamento, e que seria explicado em outros jogos futuros. Também tivemos outros personagens marcantes na história, como Meryl Silverberg, filha do coronel Roy Campbell, e o ninja ciborgue Grey Fox. Com a chegada e adições de novos personagens, a trama vai sendo expandida, e só jogando mesmo, para conferir o comecinho das loucuras, de Hideo Kojima e sua equipe. Um desenvolvimento igualmente peculiar. Originalmente, Kojima tinha planejado fazer, na verdade, um terceiro Metal Gear, continuação daqueles jogos do MSX, e que levaria sim o título de Metal Gear 3. E seria lançado, o pasmem, para o 3DO em 1994. Por sinal, a artwork conceitual, feita por Yoji Shinkawa, de Solid Snake, e Meryl Silverberg, que também foi uma personagem do jogo Police Knots, foram inseridas no próprio Police Knots Pilot Disc, dando uma prévia do jogo completo, para o 3DO em 1995. Porém, como o 3DO com o tempo, foi afundando totalmente, o desenvolvimento do game, acabou indo parar no Playstation. Nessa migração, Kojima mudou o título de Metal Gear 3, para Metal Gear Solid, pelo fato de acreditar, que os dois primeiros jogos da série, para MSX, eram completamente desconhecidos. Que era um engano, né? E o game lançado para NES, não havia sido um sucesso de vendas. Ele usou a palavra Solid, pelo fato do jogo estar em gráficos tridimensionais. Quem diria que o título de Metal Gear, se referia a apenas uma mudança de pixels para polígonos, hein? Então, a partir daí, todos os jogos seguintes da série, também utilizaram o título Metal Gear Solid, iniciando assim, uma nova franquia. Metal Gear Solid, começou a ser desenvolvido para Playstation, no meio do ano de 1995, com os produtores tendo como objetivo, criar um game que fosse realista, e ao mesmo tempo, conseguir se transportar o player, para um universo de espionagem. Tudo seria muito mais fácil, se Solid Snake não fosse descoberto. Um tipo de jogabilidade que já existia, mas que foi muito bem aprimorada nesse game. No início do desenvolvimento, um agrupamento real da SWAT demonstrou aos designers o uso de veículos, de armas e explosivos, que seriam usados durante o jogo. Olha só o nível de investimento nos games da Konami naquela época. Kojima disse em uma entrevista naquela época, que se o jogador não acreditar que o mundo que está explorando é real, não existe razão em desenvolver um jogo, e tudo fica desinteressante. Por isso, os menores detalhes dos figurinos, dos NPCs, além de detalhes dos cenários, foram feitos e pensados a partir de imagens reais. O próprio Hideo Kojima criou os personagens de Metal Gear Solid, com as modificações e adaptações feitas pelo designer Yoji Shinkawa. Ele finalizou esses desenhos a lápis, e os modelou com argila. Kojima queria maior interação entre os objetos e o ambiente, todos feitos em 3D, para permitir que Solid Snake pudesse se esconder, e ao mesmo tempo esconder os corpos mortos, em móveis ou em um armário. Inspiração que o jogo Hitman pegou alguns anos depois. O designer japonês também queria que o jogo fosse orquestrado do início ao fim. Porém, a produção precisou se limitar, pois estava ficando grandioso demais, com um orçamento extrapolado. Mas com o sucesso desse primeiro jogo, Kojima concretizou esse sonho de um jogo inteiramente orquestrado em Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Mas isso é história para outro vídeo, né? Lançamento bombástico e legado eterno. Metal Gear Solid foi revelado na E3 de 1997, com um trailer com uma trilha sonora digna dos melhores filmes de ação, e mostrando todos os personagens, com as mecânicas que Solid Snake faria dentro do jogo. O game, enfim, ficou disponível para ser testado na Tokyo Game Show em 1998, e foi lançado oficialmente no mesmo ano em todo o território japonês, com uma extensiva campanha promocional, com comerciais bem apelativos, com duas gurias com vestido, uma com joystick de Playstation, diga-se de passagem, conversando como era revolucionário esse tal de Metal Gear Solid. Mas teve também um comercial mais sóbrio, né? Digamos assim. Somente mostrando cenas do game, com novamente uma trilha épica. Além dos comerciais de televisão e revista, algumas cópias foram enviadas para lojistas para divulgação, e a distribuição de muitas demos, muitas mesmo. A Konami, junto com a Sony, chegaram a gastar, na época, um total de 8 milhões de dólares em sua campanha de marketing. E uma curiosidade bizarra sobre essa época, é que foi estimado que 12 milhões de demos do jogo foram distribuídos durante o ano de 1998. Algo sem precedentes até então, e um exagero até hoje. Como já sabemos, Metal Gear Solid foi um sucesso de crítica e de público, vendendo mais de 6 milhões de unidades mundialmente, e virando um dos títulos que mais faturou na história do Playstation. Veículos de imprensa como a Endgamer, falaram que era como ver um bom filme de ação, de grande orçamento, porém melhor, já que você está no controle de tudo. Enquanto a IGN, deu ao game uma nota de 9,8 de 10, dizendo que esse jogo, é o mais perto da perfeição, do que qualquer outro game, lançado para Playstation desse gênero. classificando Metal Gear Solid como lindo, cativante e inovador, em todos os aspectos. Todo esse sucesso comercial, fez com que uma versão estendida do game, fosse lançada para Playstation e PC, chamada de Metal Gear Solid Integral. Falando em nova versão, um remake incrível com o título de Metal Gear Solid, The Twin Snakes, foi lançado em 2004 para o GameCube. Metal Gear Solid virou referência, para vários outros jogos do estilo, que utilizaram diversos elementos de sua narrativa, como a comunicação através do rádio, ou mesmo suas mecânicas de stealth. Sendo considerado até hoje, um dos melhores e mais importantes, jogos de todos os tempos. O que não é exagerado, já que Kojima e sua equipe, evoluíram anos de tecnologia nos games, apenas com o lançamento do genial, Metal Gear Solid. Eu me lembro quando joguei Metal Gear Solid pela primeira vez. Aquelas cenas de Solid Snake chegando, naquela espécie de base secreta, me fez sentir verdadeiramente no filme do James Bond. E tendo que passar por aqueles guardas, até chegar naquele elevador, me deixou bem empolgado. Quer dizer, é um game que tanto agrada, quem gosta de uma boa história, quanto quem gosta de uma jogabilidade mais furtiva. Sem dúvida, um dos melhores jogos que eu joguei no Playstation 1. Mas eu quero saber de você, qual a sua história com Metal Gear Solid? Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, diz aí nos comentários. Solid Snake, o protagonista de Metal Gear Solid. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, arroba VitoriSui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então, me segue lá, arroba VitoriSui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.